Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O nosso tema hoje é nós na natureza e nós vamos contar a história de como chegou essa música para nós. Quando eu estava escrevendo o livro Entre os Dois Planos, dos espíritos Marcela Cassal e Aurélio Augusto, através da nossa psicografia, quando estava ali no começo do livro, mais ou menos vamos para a gente se localizar, nós estávamos no mês de fevereiro do ano de 2019. E quando eu estava nos primeiros capítulos do livro, geralmente o que eu faço? Depois que eu recebo a psicografia, eu venho para o computador para passar a limpo. E quando eu estava no computador fazendo uma daquelas transcrições, o espírito da Marcela se aproximou de mim e disse o Tiago vai passar uma mensagem, o Tiaguinho vai passar uma mensagem. Se preparem. Eu simplesmente parei de escrever no computador, peguei as folhas de papel, peguei o rascunho e peguei uma caneta e me coloquei a disposição. E em seguida o Tiaguinho passou o poema Deus na natureza, que se refere bastante ao livro depois. E o poema diz assim, sempre estaremos presentes em qualquer ocasião. Pensem em nós com alegria, que faz bem ao coração. Queremos vocês felizes, sem tristeza e solidão. Usamos a natureza para chamar atenção. Ela é o melhor meio para comunicação. Estamos sempre ligados, não importa a estação. Nós estaremos presentes no lindo botão de flor, ou mesmo na singeleza de um pequeno beija-flor. No cantar de um passarinho, lembrem-se do nosso amor. Podem nos ver nas manhãs, contemplando alvorecer. aí vão lembrar que a vida jamais deve esmorecer. Se querem nos alegrar, pensem sempre em viver. Em certas horas do dia, vocês de nós vão lembrar. Sentirão nossa presença na brisa do vento assoprar, no sorriso de uma criança ou na beleza do mar. Vocês vão nos ver na sombra de uma bela árvore e amiga, nas cores do arco-íris e na união das formigas, ajudando os mais carentes e estendendo a mão amiga. Em certos momentos podem sentir nosso calor. Façam aquela comidinha usando o tempero do amor, sirvam aos necessitados e isso nos dará louvor. Estejam sempre tranquilos. O que importa é o bem-estar. Com vocês, nós nos ligamos no momento de orar. Tenho certeza que em sonho iremos nos encontrar. Queremos que vivam a vida? Não se apeguem à aflição. A dedicação ao próximo cura qualquer depressão. Sigam a luz de Jesus para sair da escuridão. Às vezes, estar distante causa certa ansiedade. Ficar longe de quem ama nos traz dor. Isso é verdade. Mas seremos sempre unidos enquanto existir saudade. Tiaguinho, 8 de fevereiro do ano de 2019. Nossa, achei o poema muito bacana e fiquei esperando em que momento esse poema seria inserido em algum dos capítulos do livro. E o tempo foi passando. Cheguei na metade do livro. O tempo foi passando. Chegando no final do livro e falei, poxa, será que aquele poema não vai entrar no livro? Como que a Marcela veio pedir para mim e o Tiaguinho veio escrever e não vai entrar no livro? Então, eu estava ansioso por aquilo. E quando eu estava para fechar o último capítulo, mais ou menos no mês de maio, no último capítulo, que foi uma sessão de cartas consoladoras na casa da Marcela, tanto do lado físico como do lado espiritual, a Marcela pediu para o Tiago encerrar os trabalhos do lado espiritual, é claro, naquele dia. E o Tiago fez esse poema no apagar das luzes no livro. Imagina a ansiedade que eu fiquei para colocar esse poema. Depois de algum tempo, eu fui intuído a transformar o poema em música. Apenas retirei algumas estrofes ali, que não ficariam muito grandes, né, se nós fôssemos colocar. Peguei os pontos mais, que eu achei mais bacanas para fazer a música e fui intuído a fazer a música com o mesmo título do poema Deus na natureza, que eu vou cantar para vocês agora. Usamos a natureza para chamar a atenção Ela é o melhor meio para comunicação Estamos sempre ligados, não importa a estação Estamos sempre ligados, não importa a estação Nós estaremos presentes num lindo botão de flor Ou mesmo na singeleza de um pequeno beija-flor No cantar de um passarinho Lembrem-se do nosso amor No cantar de um passarinho Lembrem-se do nosso amor Podem nos ver nas manhãs Contemplando alvorecer Aí vão lembrar que a vida Jamais deve esmorecer Se querem nos alegrar Se querem nos alegrar Pensem sempre em viver Se querem nos alegrar Pensem sempre em viver Em certas horas do dia Vocês de nós vão lembrar Sentiram nossa presença Na brisa do vento assoprar No sorriso de uma criança Ou na beleza do mar No sorriso de uma criança Ou na beleza do mar Às vezes estar distante Causa certa ansiedade Fica longe de quem ama Nos traz dores, é verdade Mas seremos sempre unidos Enquanto existe saudade Mas seremos sempre unidos Enquanto existe saudade Em certas horas do dia Vocês de nós vão lembrar Sentiram nossa presença Na brisa do vento assoprar No sorriso de uma criança Ou na beleza do mar No sorriso de uma criança Ou na beleza do mar Às vezes estar distante Às vezes estar distante Causa certa ansiedade Fica longe de quem ama Nos traz dores, é verdade Mas seremos sempre unidos Enquanto existe saudade Enquanto existe saudade Enquanto existe saudade Enquanto existe saudade Nós seremos sempre unidos Com os nossos irmãos Com os nossos irmãos No plano espiritual Enquanto existe saudade É como a própria Marcela Diz A saudade É o elo Que une as pessoas Que se amam Como nós falamos Esse poema Foi transmitido Pela mediunidade De psicografia Nós recebemos Pela psicografia E a melodia Foi intuitiva Quando eles me intuíram Para fazer o poema A própria espiritualidade Colocou também Essa melodia Através da intuição Na minha mente E também A gente tem a satisfação Desse poema Estar estampado Em uma das paredes Lá Na casa da Marcela Na íntegra O poema todo Lá na casa da Marcela Quando as pessoas chegam Elas leem Esse poema Muito bonito Do Tiaguinho Lá na casa da Marcela Aqui na cidade De Jacareí Estado de São Paulo Meus irmãos Paz e alegria Em todos os corações E até a próxima